Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo que eu vim falar se o Máquina de Dólar, ele realmente vale a pena, se você vai tá conseguindo, né, tá ganhando aí uma renda extra, tá ganhando em dólar através aí do mercado financeiro. Quero falar toda a minha experiência pra você, já tenho utilizado dois meses e esses dois meses aí vem sendo crucial aqui pra mim tá tirando todas as informações possíveis, toda a minha caminhada, né, nesse mercado. E por isso que eu quero falar pra você se realmente vai valer a pena aí, gente, você tá investindo no Máquina de Dólar, tá? Bom, primeiro de tudo, né, por que que eu adquiri o Máquina de Dólar? Eu adquiri, gente, porque eu estava numa situação bem complicada, né, na verdade eu não consegui trabalho ainda, mas, né, o Máquina de Dólar aí apareceu na minha vida e eu vou te explicar tudinho, tá? E claro, gente, que antes, né, eu quero dar aí uma informação muito importante pra você, uma dica extremamente crucial que vai tá te ajudando a você não cair em golpe, a você não perder o seu dinheiro, tá bom? Então, gente, Máquina de Dólar, eu resolvi aí adquirir pelo fato de estar procurando emprego e não achar, sou mãe de uma criança aí, de uma criança de 4 anos, então a gente sabe que às vezes nas entrevistas você fala que tem um filho, né, enfim, uma criança e eles acabam não querendo contratar. Então, isso é bem chato, isso é bem, assim, humilhante, né, pra gente que é mãe, mulher, enfim. Então, depois de procurar muito, um colega meu aí falou, né, desse Máquina de Dólar pro meu marido e aí resolvemos estudar, pesquisar e primeiro de tudo, Máquina de Dólar, ele chega no seu e-mail, então a partir de uma senha, um login que você vai fazer ali, você vai tá vendo aula, gente. Essas vídeo-aulas são bem práticas, calma, se você não gosta de ficar vendo aulas e tudo mais, é importante você ver, tá, são aulas bem curtinhas que você vai ver rapidinho, mas é super importante pra você botar em prática tudo ali que é passado, principalmente a forma de você tá configurando o robô, né, o robô, a Máquina de Dólar, você vai tá configurando as entradas, as saídas e, gente, com valor mínimo você vai tá conseguindo aí, tá fazendo seus investimentos e ter um lucro muito alto, tá? Isso porque essa inteligência artificial é uma inteligência maravilhosa que foi configurada pra você realmente tá ganhando e não tá perdendo, tá? Então, você tem as entradas, tá? Então, através aí dessas, né, vídeo-aulas você vai tá conseguindo fazer as suas entradas da melhor maneira, né, configurar ali tudo certinho, o robô pra, né, a entrada e a saída, enfim. E também, gente, tem aulas aí de controle emocional, gestão, pra você tá fazendo tudo certinho e não tá perdendo dinheiro, né, que não é o que a gente quer. Então, através dessas vídeo-aulas vai ter estratégia, horários pra você tá postando, horários, né, pra você tá investindo ali o seu dinheiro da melhor maneira possível, tá, gente? E sim, gente, é possível tá ganhando muita grana. Então, por mês aí eu tô conseguindo tirar aí na média de 3 a 4 mil por mês, então assim, vale super a pena, tá? Você se dedica poucas horas por dia, mais ou menos uma, duas horas por dia, você consegue sentar ali, ver umas vídeo-aulas, pesquisar e já colocar em prática, tá, gente? Claro que tem grupo de suporte, tem WhatsApp, tem o e-mail, então assim, você consegue ter aquela comunicação, ter aquela troca bem legal, tá? E claro, gente, além de tudo, né, eu super confiei no máquina de dólares, porque ele tem garantia, garantia de compra, né, que a gente sabe que é direito do consumidor, né, os 7 dias. Então, gente, é claro que não compre pensando nisso, pensem no investimento que você vai fazer e no retorno que você vai ter. Então, se você ver as aulas com calma, tudo tranquilamente e apostar, né, investir o seu dinheiro da maneira correta, eu tenho certeza que o lucro vai ser muito alto, tá? E claro, a dica que eu queria estar dando aqui pra vocês, né, pra vocês não estar perdendo dinheiro nem nada, a máquina de dólar, ele tem feito muito sucesso aí. E, gente, tem pessoas falsificando, tem pessoas de má fé usando esse produto pra estar vendendo um produto pirateado e com isso a capa que você compra, às vezes, gato por lebre. Então, toma muito cuidado, tá? O site oficial é esse que eu tô deixando aqui na descrição e no primeiro comentário. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueça, o site oficial é esse que eu estou deixando abaixo, tá? E é isso, pessoal. Um grande beijo e tchau!